Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte, estamos no caminho de concluir a terceira parte, que trata sobre os processos nos tribunais. Já vimos diversos recursos, incidentes no tribunal, ações originárias, competência originária do tribunal. Estamos vendo a última delas, que é a ação recisória. Estamos vendo as hipóteses de cabimento da ação recisória. Vamos dar prosseguimento à análise dos incisos do artigo 966, pelo inciso 6º que aparece na tela aí para vocês, falsidade da prova. A sentença ou decisão interlocutória de mérito também pode ser reincindida se tivesse amparada em prova falsa. Inciso 6º do artigo 966. Para que se caracterize a falsidade relevante para fins reincisórios, basta a constatação objetiva da falta de correspondência entre aquilo que efetivamente ocorreu ou ocorre e aquilo que está representado na prova. Não é preciso demonstrar o dolo daquele que produziu a prova. A regra do inciso 6º do artigo 966 versa sobre a falsidade de toda e qualquer espécie probatória. Não se restringe à falsidade documental e, no caso desta, falsidade documental, abrange tanto a falsidade material quanto a falsidade ideológica. O fato de não haver sido arguida a falsidade no processo original não impede o emprego da recisória. A falsidade tanto pode ser provada no próprio processo recisório quanto em processo penal em que se apure o crime de falsidade. Mas é impreiscindível que a prova falsa guarde nexo de causalidade com a decisão reiscindenda. Ou seja, é preciso que a prova falsa tenha sido um fundamento eficiente da decisão. Prova nova Cabe ainda à rescisão, quando o vencido, a quem a lei se refere como autor, nesse caso é o autor da recisória, apresentar prova nova, que ignorava ou estava impedido de utilizar. E que por si só seja apta a alterar o resultado do julgamento, propiciando-lhe um pronunciamento mais favorável. A doutrina costuma afirmar que esse é um caso de sentença meramente reiscindível. Não se combate propriamente uma nulidade, um erro de julgamento ou de processamento cometido pelo julgador em face dos elementos contidos nos autos. Mas sim, busca-se decisão mais justa, mediante o emprego de elementos probatórios que não estavam disponíveis no processo anterior. A novidade exigida pela lei diz respeito à ausência de tal prova no processo em que se formou a decisão que se quer reiscindir. Portanto, a novidade está ligada à apresentação da prova e não necessariamente à sua formação. Nesse sentido, a prova nova pode ser velha, em sentido literal. Ou seja, já existia na época do processo anterior, mas a parte ignorava sua existência ou dela não pôde fazer uso. Como exemplo, de um documento decisivo para a causa que era desconhecido do autor, que não pôde usá-lo no processo de origem. Mas também não há uma exigência absoluta de que a prova já existisse por ocasião do processo em que se formou a decisão reiscindenda. Ela pode ser, literalmente, uma prova nova. Haverá casos em que a própria formação da prova era inviável no processo de origem, de modo que ela é verdadeiramente nova, como adiantamos, no sentido de posterior à decisão reiscindenda. É o caso do exame de DNA feito apenas depois do trânsito em julgado da sentença na investigação de paternidade. É imprescindível que o desconhecimento da existência e ou da impossibilidade de uso da prova no processo anterior não derivem de mera desídia, falha ou ignorância inexcusáveis da parte sucumbente. Também aqui se põe a exigência do nexo de causalidade. A prova nova, apta à rescisão do julgado, é aquela por si só capaz de assegurar ao autor da rescisória um pronunciamento mais favorável do que aquele que lhe outorgar a sentença reiscindenda. Vale dizer, a prova há de ser decisiva, crucial para a definição do resultado do processo. Erro de fato é a oitava hipótese prevista no artigo 966. Cabe ainda a ação rescisória se a decisão fundar-se em Erro de fato verificável do exame dos autos. Artigo 966, inciso 8. Assim, o parâmetro para a aferição desse erro é sempre um elemento interno aos autos. A invocação do erro de fato não permite a pura e simples reavaliação de prova que tenha sido efetivamente apreciada pelo juiz, ainda que a apreciação tenha sido errada. Não cabe o reexame da prova nem a complementação da instrução probatória. O parágrafo 1º do artigo 966 indica haver erro de fato na admissão de fato inexistente ou na consideração de inexistência de fato ocorrido. Por exemplo, supõe-se na sentença que um dado documento comprova o fato, há, mas o documento retrata claramente o fato, não há, ou vice-versa. É indispensável ainda que não tenha havido controvérsia entre as partes, nem específico pronunciamento judicial sobre o fato em questão. Se houve tal controvérsia e a decisão não se pronunciou sobre ela, há violação das normas que impõem o dever de motivar e a rescisória deve fundar-se no inciso 5º, violação de norma jurídica. Além disso, se houve controvérsia entre as partes, não se pode dizer que haja mero erro de fato do juiz. Ele terá feito uma escolha, e essa escolha pode refletir uma incorreta avaliação probatória, mas isso não é um mero lapso autorizador da rescisória. O mesmo se diga se não tiver havido controvérsia entre as partes, mas mesmo assim o juiz tiver expressamente pronunciado sobre o fato. Atos de disposição de direitos homologados em juízo. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 966, os atos de disposição de direitos homologados em juízo, bem como os atos homologatórios praticados na execução, deverão ser desconstituídos como os atos jurídicos em geral, vale dizer, mediante mera ação anulatória. Questão extremamente discutida, diz respeito a saber se a sentença que homologa a transação, reconhecimento de pedido ou renúncia ao direito em que se funda a ação deve ser atacada pela via da ação rescisória ou por simples ação anulatória. Aplicam-se as hipóteses dos incisos 1º ao 8º do artigo 966 ou o parágrafo 4º desse mesmo artigo 966. Alguns doutrinadores, e parte da jurisprudência, reputam que a ação rescisória só cabe quando o ato autocompositivo funcionou como um mero fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, considerado na decisão de mérito, e não quando tal ato foi apenas e diretamente homologado pela decisão. Ou seja, por essa concepção, se o autor cobra uma dívida e o réu alega ter havido perdão, renúncia da dívida, e o juiz julga o mérito rejeitando o pedido porque houve mesmo a renúncia, o caso seria de rescisória, caso se pretendesse desconstituir a coisa julgada advinda daquele julgamento. Já quando uma renúncia é homologada pelo juiz e assim se resolve o mérito, não caberia rescisória, mas mera ação anulatória contra o ato de disposição de vontade do autor. Outra vertente sustenta que, versando tais atos de disposição de vontade sobre o mérito da causa e sendo eles homologados por sentença ou por decisão interlocutória de mérito, caberá a rescisória. Afinal, no inciso 3º do artigo 487, há expressa indicação de que a resolução em tais casos é considerada como sendo de mérito, ao qualificar como de mérito das decisões, a lei deixou claro que elas revestem-se de coisa julgada material. Caberá a mera ação anulatória contra os atos de disposição de vontade apenas quando não forem homologadas por decisão judicial ou produzidos em processo que jamais comportaria a produção de coisa julgada, como se passa no caso do artigo 657. No CPC de 73, já revogado, havia ainda que em disposição legal mal redigida, específica hipótese de cabimento de ação rescisória da sentença fundada em ato de disposição viciável. Era o inciso 8º do artigo 485 do CPC de 73. Não há dispositivo equivalente no Código Atual de 2015. Isso poderia constituir um argumento favorável à primeira concepção, acima exposta. Mas permanece o argumento fundado na regra do artigo 487, inciso 3º do Código Atual. Não há sentido em se qualificar a decisão que homologa a transação, reconhecimento ou renúncia como resolução de mérito, senão para atribuir-lhe a autoridade de coisa julgada material. Esse é o fator distintivo entre as hipóteses do artigo 485 e as hipóteses do artigo 487. Além disso, o CPC de 2015 adota diretriz clara de valorização dos meios consensuais de resolução dos conflitos, a teor do parágrafo 3º do artigo 3º do CPC. Isso parece incompatível com o enfraquecimento da estabilidade da resolução do mérito fundada no ato de disposição das partes, que é o que ocorre quando se admite mera ação anulatória em vez de ação recisória para impugná-la, prazo normalmente maior, hipóteses de invalidação mais ampla, etc. É o enfraquecimento à estabilidade, portanto, do pronunciamento. O exame atento do parágrafo 4º do artigo 966 reforça a conclusão favorável à segunda corrente. A ação meramente anulatória pode ser empregada, primeira hipótese, para o ataque dos atos de disposição de vontade em si, e não para a rescisão da decisão que resolveu o mérito homologando hoje. Em segunda hipótese, os atos homologatórios são impugnáveis por mera ação anulatória, apenas na execução, precisamente porque essa não é uma atividade jurisdicional destinada à produção de coisa julgada material. Na execução não há uma cognição no sentido de definir o direito, de certificar o direito, apta a se tornar, portanto, imutável. Então, quando a renúncia à pretensão, o reconhecimento do direito ou a transação já tiverem sido objeto de sentença ou decisão interlocutória de mérito que, homologando-os, resolveu o mérito da causa, o modo de ataque possível parece mesmo ser a ação rescisória, observadas suas hipóteses de cabimento. De todo modo, o tema ainda deve ser objeto de muita controvérsia na doutrina e na jurisprudência. Vamos encerrar a análise nesse vídeo das hipóteses de cabimento e, a partir do próximo vídeo, nós vamos dar continuidade à ação rescisória por meio da análise da sua competência, do seu procedimento e tudo mais. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.